Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Um crime chocou os moradores de Sorriso na região norte de Mato Grosso. Uma mãe ateou fogo no próprio filho de apenas 5 anos depois de uma discussão com o marido. A criança está internada com queimaduras de até terceiro grau. O crime aconteceu nesta rua em um bairro próximo à região central de Sorriso, no norte de Mato Grosso. Depois de uma discussão com o marido, que ameaçava sair de casa, Michele da Silva, de 21 anos, ateu fogo no próprio filho de 5 anos. A aparência dela não nos diz que ela tenha feito uso de qualquer produto entorpecente. Perguntado a ela sobre isso, ela disse que também não fez uso de nenhum produto entorpecente, de bebida alcoólica, de nada. Então, isso é o que causa ainda a maior estranheza da atitude dela com relação a essa criança. Muito nervosa, a mãe disse que se arrependeu logo depois. E até levou o menino para debaixo do chuveiro na tentativa de atenuar o sofrimento dele. A pior coisa que eu fiz foi isso. O menino de 5 anos está internado neste hospital com cerca de 90% do corpo queimado. Mas o estado de saúde é estável e não corre risco de morte. O pai falou com a nossa equipe por telefone e não permitiu que filmássemos o menino. Ainda, segundo ele, não há possibilidade de separação do casal. O conselho tutelar acompanha o caso e Michele foi encaminhada para o centro de ressocialização da cidade.